E aí, Ana Léo, fala lá, tá esperando? Já, lá vou. Ponto lá aí. Ah, não há nada. O que é? O que é? Ah. E aí, mas eu tenho uma novidade. Ponto lá. Vamos viajar. Iiii, vai ficar sozinha. Ii, vamos fazer uma festa. Iiii, sai essa cena. Ii, chamou aquela malta ali pra lá. E aí, vamos dar uma festa na minha casa. Fone. Fone. Nesse na semana. Eifone. Tem por ter que ver. Ei, depois estão a viajar, ela fica sozinha. Põe na minha casa, até em piscina. Vai sair tudo. Tô tudo. Ei, trouxe até o Iphone aqui, o que? Para dar mais fotos. Vai ser original, como você compra coisas na bolada, tá aí? Você pode, você pôr. Eu sei que... Eu sei. Fia. Mãe. Não me apresentam, os teus amigos? Não são meus amigos, mãe. Só dava , só dava com eles. Passava só. Tenho certeza? Sim, mãe. Não são meus amigos. Então vamos pra casa. Aquela senhora está bem da rede. Vai ficar em cara a filha logo aqui. De repente. Tua mãe não vai ficar em cara na festa. Ah não, só estava a me perguntar umas coisas. Que? Tinha que ver. Eu vou agora, eu vou agora. Ah, eu não. Não vai ficar em cara. Não vai ficar em cara. Ei, tá vindo. Eu amo vocês. Tchau. Tchau. Ela me disse que eu não queria ver-te mais com as crianças. É que mãe não me deixa fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não posso falar, não posso fazer nada. Não saio de casa, nem posso brincar com meus amigos daquela nada. Nem vou respirar. Filha. Mãe. Eu só te quero prevenir. Para que tu não comece os mesmos erros que eu. Como assim mãe? Quando eu tinha quase a tua idade. Ou mais ou menos a tua idade. Amiga, como foi o culto? Foi bom. Só tens isso a dizer? Sim, amiga. Como só isso? É que normalmente nós juntos temos que sentir uma diferença. Somos libertos. Somos curados. Amiga, queres falar de igreja toda? Não estamos na igreja. Você queres falar de que? Você está voltando da igreja. Toda hora igreja, igreja. Deixa Deus lá na igreja. Sabes que até temos ensaios, né? Ensaios do que? Aos sábados. Vai lá. E tu? Não diga. Por causa de que? Toda hora, amiga. A ideia é qual? Vai lá, você mesmo. Vamos juntas. Tu gostas de cantar? Até vais cantar. Eu já não gosto. Não quero saber. Mais fotos! Como é que é? Ela é o Melly! Tá convidando aqui! Melo! Melo, quem tu é? Espera, amiga. Não fala nada! Já vou ler. Não me convidaram. Tava joando. Você é uma treca, você estava joando. Perdeste o Groove. Mas tu tá maluco. Joga ali o próximo Groove. Mas espera. Eu até levou a tchete, até deixei de comer carne Deus matou o povo dele por causa de comer carne E o? Espera, pai, já é pra eu fazer como pra sair de casa, é que horas hoje? Hoje, às 20 horas Vem lá, mãe Já vou fazer como? Você só vai comer no clube Beleza tua amiga da tchete pra sair Beleza tua amiga da tchete pra sair Tu não vais a lugar nenhum Eu não quero ser tua cúmplice Espera amiga, tá bom Esperem lá, esperem lá, eu vou falar com a minha amiga Tenho dress, pai Preto branco E te metendo na pasta de saque, calçõzinho, né? Aqueles ali que você conhece mesmo Vou meter na pasta de saque, já como é minha amiga da igreja Essa é com a amiga bandeira, pá Vamos falar Eu comecei a envolver-me mais com as coisas do mundo Deixando as coisas de Deus para trás Comecei a querer mais as festas A estar com as amizades A beber, a curtir Me envolvi na fama Porque achava que a fama era tudo E nada me poderia parar Que a fama era tudo E nada me poderia parar lá 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 quando eu não conto, eu já disse, não estamos a discutir, acho que o teu cama tem, eu sou teu patrão, você sabe muito bem, vou te ligar já, enquanto eu não pisciclo aqui, vou te ligar já, 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 estou a rir. Uau, meu Deus, tudo bem? Tudo. Cantas tão bem? Uau. Dá uma gireadinha só para ter a certeza, uuuuh. Tudo bem? Tudo. Sabes, é muito bonita. Uau. Eu sou um jovem muito, 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 como eu posso dizer, um bom empresário. Mas antes de me apresentar, eu chamo-me Ar. Chamo-me Ar. E chamo-me Ar. E chamo-me Ar. Gostou, né? Eu sou empresário, eu trabalho com pessoas, meninas, principalmente meninas, eu gosto muito desse trabalho, é um trabalho, tu sabes, né? Então, eu quero te convidar a te fazer uma diva, uma princesa, uma dama. Eu botei tuas dúvidas, dá uma tragédia para ter a certeza. Então, eu vou fazer uma coisa muito boa, eu vou te levar, vou te colocar assim num cartaz grande, tu de outro lado, meu puto, diva, mel, acertei teu nome, não é mel? Ah, tu sabe, dá para ver a minha, para que ela goste. Então, vamos fazer assim, eu vou te colocar ali a frente, não, 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 fio. Eu sou um produtor, sou empresário de mão cheia, eu vou te produzir, já vou trabalhar as políticas e tudo mais. E quando chegar ali, não faz mais nada, só vai dizer, não, 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 não. Mas antes de mais nada, eu vou passar aqui o meu contato, mas melhor assim não, vai ao meu mail, tu vai te encontrar lá, além do designer, além do empresário, faz ver tudo o que eu faço, de seguida tu ligas para mim, tem lá o meu número do telefone e de seguida vamos telepatar, entende? Mas isso aí, tenho certeza, não vai me dar problema, eu já te disse que não vai dar problema, eu sei o que eu estou a dizer. Então, ligamos, é bem? Porque eu estou muito atrasado, vou ligar aqui para o meu secretário, ouvir o que ele vai dizer, depois nós vamos combinar, está bem? Alê, secretário, já encontrei a carne, vamos preparar a chama. Com a fama e o dinheiro, faltei com respeito dos meus pais, que mentia, dizia que a igreja e as vigílias, ia ao grupo de oração, para sair, para me envolver em drogas, beber álcool, agir de forma irada. Com a fama e o dinheiro, achava-me bonita, achava-me bonita, e que a fama e o dinheiro era tudo, mas o diabo, dá-te com uma mão e leva com duas. Oh, secretário, prepara-me lá aí, com o que eu te disse, meu cheque, porque já tem mais uma carne para temperar aqui. Oh, vida! Tudo bem? Eu também estou fantástico. Vida, meu Deus, interessante isso. Sabe, estás bonita? Ah, tens que ver, amor, isso tudo é para ti. Ah, só para mim? Claro. A sério. Tens que ver, amor. Eu me lembro que eu te prometi algo. Sim, amor, me prometeu o caro. Exatamente. O iPhone. Exatamente. E também o vídeo, amor. Como vai ficar? Não, está tudo controlado, o vídeo está tudo pronto. Amor. Eu sinto fazer isso, tu sabes fazer isso. Não, tu sabes. Eu não vou dar uma retaca na viradinha básica que eu gosto. Gira bem, gira bem. Uuuu! Sabe como é que é se a gente tentar sentar, conversar, organizar as coisas. Eu vou pagar tudo o que tu quiseres, viagens, tudo. Vou te trabalhar como minha bênção, minha diva, tudo aquilo que tu quiseres. Ai, amor. Não, o que faz? Já falei aqui com o secretário, está tudo preparado. E não tem, não tem, não tem, não tem. Ei. Não tem, não tem, não tem. Sei que eu sou. Ei. Ei. Espera lá. Esse é meu ar. Esse é meu ar. Isso é fazer barulho. Meu ar. Eu não quero. Essa aqui nem tem meli. Que pare. Eu é que sou teu meli. Quem é essa aqui já? Espera, calma. Amor, deixa que eu resolvo. Já estás molhou, cara. Espera. Não discutam aqui. O calo sou eu que mando tudo. Se eu encontro com alguém, estás mando a dizer para eu não discutir, você está bem na cabeça. O mano vai me dizer no caoco, primeira coisa. Como é que você é? No meio da galinha. Você não é nada. Você é cadáver, primeiro para falar aqui duas coisas. Deixa-me falar. Eu mando. Toma essa. Amor, deixa. Primeira coisa. Eu não sou teu ar. Meu nome é Arlindo. Você me prometeu. Está a perceber? Meu nome é Arlindo. Não estamos a discutir aqui. Eu quero que isso possa contigo. Você me prometeu tudo. Você me prometeu ar. Eu vou repetir de novo. Meu nome é Arlindo. Você quer ar. Vou te dar dinheiro de chapa. Vai apanhar chapa. Vai ser macaco. Tem bomba de asma lá. Está a perceber? Não venha aqui vir e me clara da luz. Espera lá. Espera lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me estenda os meus pés. Amor. Dona. Deixa lá. Arlindo. Arlindo. Ar para ela. Não para ti. Segunda coisa. Se você voltar aqui. Discutir comigo. Vire mandar. Você diz que é mel. O teu mel já acabou. Já não há nada. Que é mel. Está a perceber? Coloca uma coisa na tua cabeça. Desde já. Você está demitida. A Mourilha. A Mourilha. A Mourilha. A Mourilha. Não apanha nada. Não há nada. A minha diva é esta. Já é outra onda. Eu te obriguei a você deixar teus pais. Eu te convidei para você vir comigo. Eu simplesmente dei uma proposta. Você veio. Não gostou de trabalhar. Eu disse. Venha. Venha trabalhar. Não trabalhou como deve ser. Não fez as prestações diárias que eu queria para você fazer. Está vir aquela mara aqui. Arruma as tuas coisas. Vai. Bora. Eu já disse que eu sou teu ar. Fama Zama Campo. Olha o problema. Por que? Por que? Por que? Não sei por que. Vamos resolver isso. Escuta uma coisa. Acabou. Não, não, não. Não tem lugar nada. Essa não tem lugar. Não está tudo perdido. Aqui não há nada. Está percebendo? Então vou dizer uma coisa. A partir de agora. Você é comigo. Não somos nada. Não somos amigos. Somos inimigos. Você é com tua mãe. Teu mel. Tudo. Vai lá na lua. Não sei onde você quer ir. Não vem mais aqui. E outra coisa. Tchau. Adios muchacha. Tia Lili. Acabou. Não te quero mais. Tchau. Vamos embora amor. O que foi menina? Mãe. Não desiste de mim. O que aconteceu contigo, minha querida? Eu também. Sua mãe sempre avisou. E tua mãe tinha esperança que eu te ias voltar, filha. Mãe. Não me deixe achar assim ou nada. Onde te meteste, querida? Ouviste? Tua mãe tinha tudo de bom para si. Minha filha. Por que te desviaste? Veja onde está acontecendo contigo, minha querida. Veja onde te meteste. Por que abandonaste a vida de Deus para ficar na rua, minha querida? Não fala. Ainda bem. Eu estou sempre com a carta que sua mãe deixou antes de morrer. Ela tinha esperança que sua mãe orava tanto, tanto para tu voltar, para deixar essa vida. Veja essa vida onde te deixou. Estes aqui. Sua mãe morreu, não sabes? Por que? Sua mãe já morreu há cinco meses. Ou. Fica no céu. Fica no céu. Faz cinco meses. Fica assim. Fica assim. Carta para minha filha Mel Filha querida Queria tanto poder viver Mas sei que se estás a ler esta carta Certamente já não estou em vida O seu pai foi filha Mas saiba que ele sempre te amou Até o fim da sua vida E eu também Mel Minha querida Mel Deus tem um propósito para consigo Mel A fama A vida desregrada Até o mundo filha acaba Mas o amor de Deus Esse nunca se acaba Nunca te esqueças disso filha Lembra-te Que a nossa despedida Lamento que a nossa despedida Seja por carta Deixo-te filha o amor E a certeza que Deus Sempre te amará Como a sua herança eterna Essa É a carta da sua mãe Volta para Deus Deixa-se abandonar essa vida Minha querida Abraça mais a Deus Eu também já fui jovem Eu também me desvia Muitas das vezes Mas graças a misericórdia de Deus Estou aqui Vamos para Deus Não vou te deixar Vou cuidar de ti Minha filha Obrigada 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 Uma salva de palmas Para os projetos Aleluia Depois de uma peça Como esta Eu convido os jovens E adolescentes Que estão aqui presentes A refletir Nas suas vidas Reflita nas decisões Que tomas Se são realmente